Os municípios do Norte de Minas e Vale de Jequitionha vão receber 119,5 milhões do governo federal para ações emergenciais de combate aos efeitos da estiagem, com uma contrapartida de 8 milhões de reais do governo estadual, totalizando 127,5 milhões para amenizar, segundo previsões meteorológicas, os efeitos de uma das piores secas da história. Rios praticamente secos, cisternas de placa vazias, açudes e lagoas com pouca água. Este cenário anuncia a previsão de uma das piores secas das últimas décadas. Os agricultores perderam praticamente toda a lavoura. Em muitas comunidades, a água armazenada nas cisternas de placa estão secando. Lavradores e comunidades rurais da região temem o futuro, já que a seca deve atingir o seu ponto crítico entre agosto e setembro. Em uma reunião na última segunda-feira em Aracaju, a presidente Dilma Rousseff e os governadores do Nordeste discutiram medidas contra os efeitos da seca, sendo anunciado um plano emergencial do Ministério da Integração de 2,723 bilhões de reais para ações nos estados nordestinos e na parte atingida de Minas Gerais, onde há 71 municípios em estado de emergência. A tendência é de que, no período crítico da estiagem, em agosto ou setembro, esse número possa chegar a 140 ou 150 municípios na mesma situação. O período chuvoso no Vale do Jequitinhonha se concentra entre novembro e março. Este ano, a densidade pluviométrica foi muito baixa. Praticamente não choveu na região. Já estamos no outono, aproximando do inverno. Ou seja, antes de outubro ou novembro, não há mais como cair um grande volume de chuvas na região, capaz de provocar alguma melhora. Por isso, as ações para enfrentar esta grande seca já devem ser planejadas.